A RAÇÕES BOMGADO Fundada a 17 de março de 1982, pela mão de José Pinho, a Rações Bongado caracteriza-se por um êxito crescente. Empenho e persistência imperam desde a fundação até à atualidade, o que contribui para um constante crescimento económico da empresa. Nesta unidade são produzidas rações para todo o tipo de animais, como aves, coalhos, bovinos e ovinos, quer em farinha ou granulado. São utilizados ingredientes vegetais na elaboração das farinhas, como milho, soja, glúten, girassol, trigo, entre outros. A qualidade dos produtos é periodicamente verificada por um laboratório independente devidamente certificado para o efeito. A produção é controlada por um sistema informático central e feita num circuito integrado, onde os silos têm capacidade para armazenar 3.000 toneladas. São produzidas cerca de 100 toneladas por dia nas linhas da Bongado. O setor de distribuição conta com 12 viaturas de grandes e médias dimensões adequadas à necessidade de transporte. O volume de vendas da Bongado tem aumentado sucessivamente, estando direcionadas maioritariamente para um mercado que abrange o norte do país, chegando mesmo a cruzar a fronteira com Espanha. O êxito da Rações Bongado tem sido comprovado ao longo dos tempos, com várias distinções e prémios por parte de entidades competentes na área. O êxito da Rações Bongado tem sido comprovado ao longo dos tempos, com várias distinções e prémios por parte de entidades competentes na área. O êxito da Rações Bongado tem sido comprovado ao longo dos tempos,